Boa tarde galera, então Vocês viram o final do evento já? Tá? Pra quem não pegou todos os itens aqui Aqui é o ticket que você pega Pra você escolher uma dessas skins aqui, tá vendo? Tem da Asagi Tem da Sakura, tá vendo? Da Yukikaze Da Rinko Murasaki A Jingle Tira a Nui aqui Emile Gurenai, o Boro Isso, Azuka Então, qual que eu peguei? Já peguei já Qual que eu peguei? Eu peguei a da Rinko Que faltava pra mim, tá? Que é uma skin dela super rara Super rara Tem até umas animações A skin dela é diferente Tipo os raiozinhos roxos assim Em alguns ataques dela Eu peguei essa O que eu indico pra vocês é pegarem A skin Da personagem que vocês mais usam Que tá despertada Com as três estrelas rosa Tá? Pra acrescentar mais atributos Mais bônus de atributos Pra deixar mais fortes os seus personagens Se você for pegar da Azag O que eu aconselho você é pegar Ou essa daqui Que não tem evento dela nem nada Pra poder pegar de novo Tá? Ou alguma outra limitada Essa daqui, ó Do Natal aqui, ó Ela nunca vai vir pra gente Pelo menos até hoje eu nunca vi Eu jogo desde De quando inaugurou A única de Natal que veio Foi essa daqui Que é até porque eu tenho também Tá? Mas Preferencialmente Peguem as limitadas Porque as normais Essa daqui é normal Tem vendendo na loja A qualquer momento Tá? As normais Estão vendendo na qualquer momento Na loja Tá? Então peguem as limitadas Tá? Da personagem que vocês usam Que tá despertada Não joguem fora Essa oportunidade Tá? Aqui vocês ganharam Todo mundo ganhou A skin gratuita Da Yukikaze Ninja Tá? Isso daqui Que que é isso daqui? Pra você Aumentar A skill Fazer a skill up Do Do suporte E aqui Do suporte Aquele é da arma Esse daqui É da arma Aquele é do suporte Tá? Eu já usei também Eu usei em suporte limitado Eu usei nessa daqui Ó Vou mostrar pra vocês Nessa daqui Eu usei Tá? Tá? Três E em qual arma eu usei? Eu usei uma arma Que eu vou usar Como secundária Tá? Pra Pra Kirara Eu usei aqui Ó Vou mostrar pra vocês Aqui Cadê? Aqui ó Três Tá vendo? Eu usei aqui Tá? Ah Mas eu posso E outra? Pode Só que você não pode desperdiçar Porque são itens Raríssimos Que só vem Em raros Eventos Tá? É E as skins Vocês veem aqui Em costume E vocês veem Quais são as que tem Normais Aqui no jogo Pra comprar A qualquer momento Essas daqui Que tão aqui Vocês não vão pegar Tá? No ticket Vocês vão pegar No ticket E as limitadas As que não tem Por aqui Tá? Aqui no Halloween Eu peguei da Rinco Que como vocês sabem A Rinco É uma das minhas principais Rinco Que dá lá Primeiro o Rinco Depois E agora essa daqui Falei pra vocês Que ia mostrar a build Da minha Astarote Como eu tô fazendo Tá? A minha arma A arma dela aqui É de arena Tá mais 10 Tá? Eu uso essa daqui Como secundária Lembrando Que as magatamas Tá tudo Upadas no máximo Tá? Pra poder acrescentar Atributos Dela tá Dois críticos E dois de dano Por quê? Vou explicar por quê Essa skill dela aqui É o Blazer É uma skill Muito apelativa Porque ela Dá dano no chão Ela faz isso daqui E fica pegando fogo No chão O inimigo Ele não consegue se mover Porque ele fica tomando dano E fazendo assim Ó Tá vendo? Indo pra trás Puff Puff Tomando Ele leva o debuff Chamado Terrorize Que ele fica fazendo assim Puff Tomando dano E ele leva o debuff E como eu uso Aquela carta Que dá dano Em inimigos Com o debuff Ela dá mais dano ainda Enquanto o inimigo Tá tomando dano No chão É muito bom Tá? E O crítico O dano crítico Aumenta 250% Ou seja Se ela critar O dano crítico Vai pra 250% A mais Então É muito dano Por isso que eu coloquei Magatama de crítico Pra aumentar a chance De crítico dela Porque quando o crita O dano vai 250% A mais No inimigo Isso é muito bom Muito bom Tá? É... Quando eu for despertar Ela eu vou usar O conjunto Vermelho Tá? Por quê? Pra aumentar a duração Das invocações Aqui Dos bichinhos dela Em mais 4 4 segundos Que é muito bom Tá? Protect Por que eu não ia usar? Por que eu uso? Porque Essa que dela Que demora Tá? E as minhas Suportes Protect Que são azuis Eu uso tudo Principalmente Na Rimbo Tá? Na Rimbo Eu vou começar Comprar as skins Dela Olha aqui Eu tô juntando Gema Também Tô com 1692 Tô juntando Tá? Ah Lembrando No final do evento Final do evento Vocês vão ganhar 500 gemas a mais Mais 500 gemas Então guardem isso Tá? Se forem comprar skins Lembrando Comprem somente Das 3 personagens Que vocês mais usam As 3 despertadas Tá? Por isso que tem Essa opção aqui Ó Se for escolher A personagem Pra selecionar 3 Porque são as 3 Que vocês despertam As 3 mais fortes Que vocês tem na conta As 3 que vocês mais focam Então se for comprar skin Compram pra Uma dessas 3 Que vocês usam No meu caso É Kirara Astaroth 5 Como eu sou free to play Eu não posso ficar Compartilhando skins Pra todas as personagens Tipo comprando uma Porque vai ficar muito solto Aí se eu fizer isso Em todas Não vai ficar nenhuma Muito forte Porque vai ficar espalhado As coisas Os meus recursos Vai ficar espalhado Então como eu foquei Todos os meus recursos Primeiro na Kirara Olha como que ela ficou Eu tenho todas as skins Falta só uma Eu poderia comprar Agora 250 só Poderia Mas não vou ainda Porque eu não sei Qual é esse que vai vir Na próxima atualização Já vi algumas skins novas Não avisaram ainda No Twitter Então ó 93.760 De pontos de combate É muito forte Tá Como eu conto a free to play É muito alto isso Tem gente Que tem Tem gente Que é cash Que não chega A esse Que não chega A esse ponto de combate Na Kirara Tá Eu tenho um amigo meu Que ele é cash É a Kirara Dele tá 88 mil Não chegou Nem a 90 mil Então Você tem que focar Tá A minha segunda Focada É a Rinco 91 mil Tá Olha só as skins Todas limitadas Eu não comprei Pra ela Tem uma skin Que não é limitada Essa daqui Tá vendo Então o que eu vou fazer Na Staroth Essa é a minha próxima Que eu vou focar em skins Então eu vou comprar Eu tenho 1692 Dá pra comprar Eu vou querer comprar duas De 300 Essa também tá crítica Mas não vou querer comprar essa Vou comprar essas duas De ataque Tá vendo Então o que eu vou comprar A próxima da Staroth Vai ser essas duas Tô com 1692 Vou gastar 300 E 300 Vai sobrar 1000 Vou ganhar mais 500 No final do evento Vou ficar com 1500 É sempre bom Você deixar 1000 De gemas guardadas Por quê? Porque De repente O jogo faz essas surpresas Aqui No Shop Pode vir uma skin Por 1000 gemas aqui Como a skin Da Da Shiranui Então Sempre bom você ter 1000 gemas guardadas Sempre Porque pode vir uma skin Limitada De alguma personagem Que você usa Como principal Uma das suas Três principais Pode vir aqui Aí se você não tiver 1000 tiver gastado Não vai conseguir comprar ela Entendeu? Vai acabar passando E geralmente Essas skins que vem aqui Elas dão os atributos Muito bons Tá? É muito bom Aqui a campanha Não sei se vocês estão fazendo Tá? É bom pra upar A personagem agora Aumenta a XP ganha Em Todos os 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 equipes Né? Os suportes Quer dizer E aqui Diminui o custo De Gastar Pra poder Usar aqui O AP Fica 30 Então é muito bom Tá? Vou mostrar pra vocês A minha Staroth Aqui Lembrando que É A melhor build Depende do Por quê? Porque acaba deixando ela Tanker E aí ao mesmo tempo DPS E a build Que eu uso aqui Na minha Staroth É a Red Olha só Olha só esse daqui É muito bom Eles não conseguem andar Fica tomando dano Aí você fica soltando Isso daqui E ó Diferente da Emily Que fica atirando Dramaticamente E se movendo lentamente A Staroth Se move muito rápido Ela fica soltando dano E se move muito rápido Entendeu? A Staroth Tem um movimento muito rápido Isso é muito bom no PVE